Vamos lá, Anny Barbosa é quem nos espera. A venda de imóveis novos cresceu mais de 9% no Brasil no ano passado. Esse é o maior volume de negociações desde 2014. Por qual motivo será, hein? Temos essa resposta, Anny Barbosa? Por qual motivo cresceu esse número de negociações? Bem-vinda, boa tarde. Um otimismo aí no setor, viu, Elisa? Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha aqui no live, esse levantamento com os dados do ano passado foram divulgados agora de manhã, por volta das 11 horas, e mostra, sim, esse aumento de 9,2% na venda de novos imóveis no ano passado em comparação com o ano anterior. Estamos falando de mais de 156 mil novos imóveis vendidos no ano passado. E é, sim, o maior número da série histórica que começou lá no ano de 2014. Esse levantamento é feito com 18 empresas associadas. E aí, durante todo o ano, o setor foi fortemente impactado pela venda de imóveis, principalmente de médio e alto padrão. E aí a gente tá falando, olha só, de um aumento de 67%, especificamente nesse segmento, com a venda aí de mais de 46 mil imóveis de médio e alto padrão aqui no país. E aí, em relação aos imóveis do Minha Casa Minha Vida, né, o antigo Casa Verde Amarela, teve uma queda de 6% em média, mas eles ainda seguem, sim, claro, tendo o maior número de vendas nesse segmento todo, que é mais de 106 mil unidades vendidas somente no ano passado. Em relação ao valor desses imóveis, o aumento foi de 10%. Em média, 344 mil foi o valor pago por pessoa ali, por família, que comprou esse imóvel no ano passado. E aí tem também um aumento de 11% naquele valor dos imóveis que são lançamentos. Eles ainda não estão prontos, não foram construídos, mas sim, tiveram um aumento nesse valor, mas mesmo assim isso não impediu para que esse aumento acontecesse, então, em relação aos imóveis. Claro que havia uma demanda reprimida aí durante a pandemia, a economia começou a andar um pouco melhor aqui no país, e as pessoas começaram a firmar essas compras de imóveis também. Para o presidente da Associação, então brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o Luiz França, ele disse que esse crescimento deve continuar, mas que o Banco Central deve investir em políticas para acesso a crédito imobiliário, que deve ajudar a aquecer ainda mais esse setor esse ano, Elisa.